Oi, oi simers, tudo bem com vocês? Chegou o dia tão esperado por vocês, que é o sorteio da minha nuvem pessoal. E gente, já vou avisando vocês para assistirem até o final do vídeo para não ficar nenhuma dúvida, tá? O sorteio vai acontecer pelo Instagram, tá? Serão três ganhadores e eu vou falar para vocês como vai funcionar e como vai ser as regras, tá? Primeiramente, ser inscrito aqui no canal, né gente? Deixar o like aqui no vídeo e lá no Instagram vocês vão marcar duas pessoas nos comentários, dois amigos, né? Seguir o meu perfil no Instagram, curtir a foto oficial que é a que eu postei, né? Para o sorteio e compartilhar no stories de vocês e me marcar. E vou falando para vocês também, peço que por gentileza vocês comentem dois comentários por pessoa, ou seja, quatro amigos, porque assim a chance de todo mundo ganhar, porque tem gente que pode comentar mais, tem gente que comenta menos, então eu peço que por gentileza comentem apenas dois comentários por pessoa. No dia do sorteio, se eu ver que a pessoa descumpriu alguma regra, tá? Eu sortearei outra pessoa e também se eu ver que alguma pessoa comentou mais de dois comentários, eu vou desclassificar, tá bom? Porque eu acho que assim fica mais justo para todo mundo e acho que é mais chances de vocês ganharem. O sorteio será realizado amanhã, dia 20, às duas horas da tarde, tá? E também vai ser revelado lá pelo Instagram mesmo, lá no story do Instagram. Então fiquem ligadinhos lá, tá bom? Vou deixar meu Instagram aqui na descrição do vídeo, onde vai ter lá a foto oficial para vocês seguirem as regrinhas, tá? E lá também já tem todas as regras, se vocês esquecerem de alguma, tem todas lá, então leiam com carinho e com cuidado para não descobrir nenhuma regra. A nuvem, ela é completa com todas as minhas construções aqui do canal, tá? Ela não é adiantada, tem VIP 15 e nível 55, tá? Aquele traje que teve aí da nova atualização, né? Da nova cidade, eu perdi, infelizmente, né? Eu não consegui, não sabia que tinha que comprar aquele pacote antes, tá? Mas é só esse traje masculino aí que eu perdi. De resto, a nuvem é completinha, com todos os cabelos, roupas, itens, móveis, tudinho, tá, pessoal? Então foi esse o vídeo, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Desejo a todos uma boa sorte e cumpram as regras direitinho aí, tá, gente? Não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri